Com vocês, Gabriel Torres! Boa noite, pessoal! 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 Pra esconder agora é pra valer Arme o que eu quero Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Me arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nem tu gostar Assim Pode um bem Acredite Um sinal Feliz Meu amor Meu amor Pode me abraçar Sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Meu amor Meu amor Chega de fingir Valeu Obrigado Põe os meus olhos em você Se você se você está Toda dos meus olhos é você Um avião no ar De abraço É como o chão do mar Liga a fim Liga o rádio Liga o rádio a pílha a TV Só pra você Escuta A nova música Que eu fiz agora Lá fora A rua vazia Chora Os meus olhos Vindram ao te ver Só dos fãs Um par Usa os olhos Vindos pra poder Melhor te enxergar Os olhos Para anoitecer É só você Se afastar Pinta os lábios Para escrever A tua boca É minha E a nossa música Eu fiz agora Lá fora A lua vazia Agora eu te amo Eu te quero Eu te quero bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as fases lembrando Faço as fases lembrando Eu te quero bem Mas eu te quero Eu te quero bem Ai, eu vou guiado Eu te espero bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te amo Eu te espero bem Siga onde vão teus pés Porque eu te sigo também Eu gosto dela E ela gosta de mim Eu penso nela Será que isso não vai definir Valeu! Obrigado!